Olá, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a independência ao comer. Desde a introdução alimentar até os 24 meses das crianças e até adiante, é muito importante que a criança possa se alimentar sozinha, que nós como adultos preparados respeitemos o limite dessa criança, de que quando ela não quer mais se alimentar, nós saibamos respeitar e não fiquemos empurrando, entochando comida, fazendo aviãozinho, né? Não sei se vocês seguem um médico espanhol, Gonzales, ele fala muito sobre o respeito e sobre como cada criança tem a capacidade de reconhecer os nutrientes que eles precisam, necessitam, então vamos ficar atentos a isso, tá? Mas eu não vou discutir sobre isso, porque isso não é a minha especialidade, então eu recomendo sempre consultar o pediatra de vocês. O que eu vou falar é sobre dar oportunidade dessa criança ter autonomia ao comer. Também alinhado a isso, eu também vou falar da importância da criança participar nas refeições com os adultos. Então, muitas famílias colocam um cadeirão, né? Onde a criança acaba ficando presa. Então, se nós queremos a presença da criança na mesa, muitas vezes, não vou culpar ninguém, né? Muitas vezes é dado um celular, é colocado um tablet para essa criança se distrair, né? Para que ela possa acompanhar o ritmo do jantar junto dos pais, né? Que pode ser um pouco mais longo ou não. Mas existem outras ideias, existem atividades, existem jogos, brincadeiras, inclusive conversar com a criança é uma opção muito boa de mantê-la entretida até que a comida chegue. Então, espero que vocês tenham um pouco de criatividade ou que vocês busquem recursos na internet com maneiras e opções de manter a criança entretida, né? Numa mesa de restaurante ou até mesmo em casa, né? E uma dica que eu sempre tive, né? Eu sempre fiz com os meus próprios filhos era levar cenourinha crua cortada em palitos ou tomatinhos, que aquilo já servia como um... em inglês nós chamamos de appetizer, né? Como uma entrada, né? Para abrir o apetite, como o legume. Mas muitos restaurantes, quando veem que nós temos crianças, eles já servem rapidamente, né? A comida da criança. Então, a primeira dica é deixar a criança se sentar à mesa e participar nas refeições com os adultos. E participar das conversas, vocês fazerem perguntas, olhar nos olhos dessa criança e não ignorá-la. Porque essa criança, ela faz parte da família, né? Ela também tem o que contribuir, o que adicionar, o que comentar, né? Muitas vezes. Bom, segundo é deixar essa criança se alimentar sozinha, usando as mãos ou utensílios próprios. Muitas vezes nós utilizamos utensílios infantilizados, de plástico ou não, né? De metal. Mas o que nós temos que prestar atenção é se os utensílios são grossos o suficiente para caber na mãozinha pequena. Só isso, não tem problema se for de plástico, se for de metal, se for um palito de dente, excelente. Mas a gente tem que se certificar que a criança esteja fazendo movimentos que sejam bons para a mão dela, para o desenvolvimento. Que ela consiga fazer o movimento de levar a comida até a boca, né? Com precisão, sem se machucar, claro. E sem se frustrar muito. Então, muitas vezes, uma sopa muito líquida com uma colher muito rasa não é o ideal. Então, a gente limita as chances dessa criança se frustrar, trazendo o máximo de funcionabilidade para ela, tá? Outra forma de trazer independência para essa criança é deixando para uns momentos de lanchinho, né? De café da manhã, talvez, se os pais trabalham e vão embora mais cedo do que essa criança acorda. Ou tomam esses lanches mesmo em horários separados, ter uma mesa baixa, né? Na cozinha ou em algum local onde a criança possa sentar e se servir com umas cestas de alimentos que ela possa acessar livremente, como frutas, maçã, banana, as frutas de preferência, né? E eu recomendo também alguns tipos de cereais ou bolachas, bolos que vocês mesmos podem fazer, como muffins saudáveis, né? Coisas que vocês considerem são úteis, nutritivas, saudáveis para a criança e que ela mesma possa se servir. O que muitas famílias falam, né? É que esses lanches podem atrapalhar os horários de almoço e janta. Então, como a gente pode fazer isso limitando o horário que ele fica exposto? Se por um acaso o almoço vai sair meio dia e meia, a partir das dez e meia eu já removo esse lanchinho. Ou a partir das quatro da tarde eu já tiro o que tem disponível lá. Ou eu deixo só uma opção, por exemplo, uma caixinha com uva passas, porque aquilo também não vai satisfazer demais a criança, né? Mas voltando à mesa baixa, né? A mesa baixa com a cadeira, ela é ideal para a criança poder se servir, se alimentar e, inclusive, também limpar aquele ambiente onde ela se sujou, se alimentou e também realizar as atividades montessório. Então, isso é uma forma muito boa de trazer independência e autonomia na hora das alimentações, né? Na hora das refeições. Se por um acaso a criança não tem a chance de se alimentar junto da família ao sentar num cadeirão, né? Ou numa altura dos pais na mesa, lembrando que esse cadeirão, ele não deveria deixar a criança presa. Essa criança, ela poderia ter a liberdade de sair e voltar quando ela quisesse para a mesa. Num mundo ideal. Mas vamos lá, de mãe para mãe, se a gente deixa a criança livre, né? Para ir e voltar, o que acontece? Eu já vi muitas cenas de mãe correndo atrás de criança com a comida. Então, o que eu fazia na minha casa? A criança só, a Júlia e o Lourenço, só podiam comer enquanto estivessem sentados. Então, mesmo que eles quisessem brincar com algo que estivesse fora ali da área da comida, eu deixava. Eu deixava, eu respeitava o tempo deles, né? Eles acabavam até comendo bem, bem melhor ou até por mais tempo, né? Do que eu imaginaria ser o ideal. E eles se alimentavam, mastigavam, davam uma saídinha, pegavam um brinquedo, voltavam, sentavam para mastigar de novo. Porque eu me preocupava muito com risco de engasgo, né? De engasgamento. Eu tive eles nos Estados Unidos e isso era uma coisa muito forte, muito marcante em todas as consultas com os pediatras. Então, eu alerto isso a vocês, tá bom? Então, em Montessori a gente preza por essa liberdade da criança. Então, a gente é contra amarrar a criança. Mas eu entendo que em muitas famílias essa é uma opção segura, né? É uma opção que traz um pouco mais... A responsabilidade de quem está cuidando da criança vai facilitar, né? E também, lembrando de utilizar, deixar disponível para a criança uma mesinha baixa, com uma cadeira para que quando ela quiser tomar um lanchinho e quiser se servir, ela possa fazer isso de forma independente e que ela consiga se alimentar de forma autônoma, utilizando as próprias mãos, utilizando utensílios que caibam nas mãozinhas pequenas delas, tá bom? Essas foram minhas dicas relacionadas à independência na alimentação do bebê e da criança na primeira infância até os três anos de idade. Tchau!